Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no último vídeo nós caçamos aqui o Zinugri e agora vamos caçar aqui o Nagakuga então pra isso, eu vou... se você tem uma arma de rai, usa rai eu vou usar essa katana aqui de Paralyze e se tem uma armadura igual essa aqui que tem evade evasion no caso, aí você usa pra poder jogar contra ele que é muito bom a melhor armadura que tem contra o Nagakuga então, o que eu recomendo vocês levar? potion, herb, redstone e paintball, sempre o drink e hotfling não precisa, o berry também não precisa e o mega potion se precisar então, pega a missão aqui já só não sei se... acho que é esse aqui não importando qual a missão seja, pelo menos vocês já vão saber qual que é o... como que é o Nagakuga aqui no 3 vocês vão ver também por que que eu recomendo usar uma armadura de verde ao invés de usar uma outra o lugar que você vai encontrar com ele vai ser no 6 recomendo você marcar ele o de repente faz isso, dá pra você evitar o som se você rolar né, não é de qualquer jeito e dá pra você escapar de ataques que praticamente você seria acertado e tirado no HP ó, passei por dentro bomba de som qualquer tipo de som muito agudo ou forte quanto perto dele afeta ele e deixa ele com raiva essa aqui foi quase o bom também é que quando você aproveita você aprende o tempo do monstro tipo, quanto tempo que demora pra atacar tipo, quanto tempo que demora pra atacar porque tem uma hora certa pra você olha lá no chão daqui a pouco ele vai ser paralisado muito obrigado muito obrigado e aí 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 outra coisa pra cortar o rabo dele você precisa fazer ele quebrar primeiro e aí 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 procura sem bater o bicho com com a arma no verde ou no sempre no verde né porque verde é melhor também porque ele não quica né e aí daqui a pouco ele vai voar e ele costuma vir pra baixo ali no no set e é pra lá mesmo que tá indo e aí e aí sei lá bater bastante já que se você tiver usando catano se você tiver usando uma arma de impacto bate mais na cabeça dele olha lá ele vai se alimentar e aí a e aí a A cara dele quebra, ele fica risco, as lamparinas infernais ele deixa apagado uma Quando ele fica com raiva Quando ele fica cansado ele não consegue andar normal direito Essa é uma área muito ruim, porque tá vendo aqui né, atrapalha a visão Olha lá, ele é risco de um lado só A cara vai morrer também Já paralisou de novo Interessante, acho que quando ele... Oh, me pegou, o ar me pegou Um... 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 Tem certas armadoras que precisam da gente. Ele está indo dormir. Vou pegar o carro dele lá. Vai rolar, rolou. Na hora que você ver que vai baixar, aí você rola. Vamos lá. 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 Esse bicho está enchendo o saco já. Vamos lá. Ah, mas é assim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele não trouxe nenhuma coisa. Pra cá, ó. Isso aí. Isso aí. Ok. 10 minutos de missão. Então, tá. Vocês viram que é basicamente a mesma coisa que ele tem no Megafull. Não tem muito segredo. É você descobrir o tempo dele, na verdade. Que ele ia jogar o rabo pro lado. E rolar. Pra poder escapar. Não mais vai ser sem problemas. Os outros ataques. Quando você ver que ele vai bater o rabo no chão. Rola pro lado. Que não tá o rabo. Se eu tiver evade é melhor ainda. Se eu tiver uma defesa boa. Pelo menos não vai morrer. Então é isso galera. É... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.